Bom dia, galera! Hoje teve mudança no cardápio. Hoje o Roberto adicionou um caldinho de feijão. Esse foi feito de feijão verde. É branquinho, mas o sabor já diferencia, né? Então, tá uma delícia. Adorei! Oh, pra cá! Quem tá ligando pra mim? Tia Dils! Essa mulher espetacular! Oh, minha nega linda! Te amo, tia! É todo mundo apaixonado por essa minha filha. É verdade, tia! Hora do curativo, hein, mamãe? É uma luta, minha filha. Não sei o que seria eu sem essa mulher aqui, viu? Porque é rigorosa nos horários de tomar os 30 minutos. E eu não estou passando mal, não tô nada. Tô forte toda. É a mamãe que tá me sustentando aqui. É resenha, viu? Agora ela vai fazer o curativo, né, mamãe? É verdade. É tudo nas horinhas certas, sem passar, nem pular nenhum. Nenhum remédio, nenhum curativo. É resenha essa mulher, viu? Ela diz, mamãe, de novo, mamãe! Eu digo, é, minha filha, está na hora. É. Ah, já tem som. Ai, que medo! Já está bem menos quanto. Puxa. Puxa. É pra acender a outra vez. 76.9. Música 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 Música